Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado. Bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h36 da manhã do dia 8 de nove de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral. Indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira, de sexta-feira, de quarta-feira, negativo para o portfólio, sem motivação racional para tal, o volume normal dado o feriado. O destaque de queda para a Mobley, que depois da divulgação de que ainda não tem nada acertado, na verdade, com a TocStock para uma fusão, teve uma queda de 13,63%, devolvendo acho que mais do que tinha subido no dia anterior. Não vejo como problema o andamento que segue. Acontecimentos a gente tem a Vamos comprando frota da Petrópolis, que se não me engano agora declarou efetivamente falência, nem foi a leilão, por 576 milhões de reais. A Aliança Antiga Liar se associando à Unimed para a rede laboratorial. Não tenho qualquer preocupação de competição disso com o Fleury. A Aura Minerals iniciando a construção do projeto Boborema, já contratando 100 milhões de dólares junto às instituições financeiras. Exportação da China caindo 8,8% versus o mês do ano passado. Importação caindo 7,3% versus o mês do ano passado, mostrando que o mês passado, que a gente teve uma queda agressiva, não era um one-off, não era um mês por acaso no meio do processo. Então, reforçando ali arrefecimento do crescimento econômico local. Minerva captando 900 milhões de dólares com emissão de notas no exterior. Como esperado para a compra das plantas da Marfrig. Então, nada além do que o alinhado ali escolhendo como vai financiar paulatinamente aquela operação. Governo angariando mais apoio com a reforma ministerial, se associando ainda mais com o Centrão. E a gente já vê comentários de líderes, se não me engano republicanos, falou agora recentemente, dizendo que não existe garantia de apoio para qualquer voto e qualquer pauta. Vai ser definido por questão, imagino eu, que pautas econômicas com mais facilidade e pautas de costume com zero de facilidade. PMI de serviços dos Estados Unidos, indo de 52,7% para 54,5%. Está acima de 50 expansionistas. Então, a melhoria no cenário de serviços nos Estados Unidos. A InfraCommerce anunciando a intenção de follow-on. A análise do ativo com o follow-on considerado já no canal, foi postada, se não me engano, na própria quarta-feira. Está o governo reservando ali um montante 41% maior no orçamento de 2024 para o Minha Casa Minha Vida, o que deve se cumprir do orçamento. Ser aí mais positivo ainda para as operações de construção civil, especialmente ali as de mais baixa renda. A gente tem a MRV no portfólio que deve ser beneficiado, mas a gente tem também operações disso em pequena, muito pequena quantidade na Melnick e um pouco mais de quantidade na Cirela. Relativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de quarta-feira, dia 6 do 9, a Via, Guararapes, Nelgrid, Açaí e Lojas Renner. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba, investiu, consenso, aí lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e bora que tem mercado hoje. Mais tarde a gente tem o Compom da Tese. Valeu, galera, beijão!